O cabelo que é osso Você tá mexendo aí no radinho, né? Vamos pra festinha, vamos Liga, liga 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 Vai na festinha, mamãe tá trocando de roupa ainda Olha aqui, gostosa Manda um beijo Coelhinho mandou ovo pra você? Mandou? Quer mais um? Quer? Não? Quer um bolinho lá da festa? Da amiguinha Giovana? Não! Quer bolinho? Bolinho gostoso? Você tá mais linda que o normal, filha Manda um beijo aqui pro papai Vamos pra festinha, né? Festinha Isso nem é preto, ex-cita animal Esse nenê? Cadê Camila? Nene Nene Nene